Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo. Hoje com uma dica muito especial para você. Eu vou passar uma receitinha simples, muito simples, de um adubo natural, orgânico, feito com ingredientes que você com certeza tem aí na sua casa. Você sabe que eu estou plantando algumas verduras, umas hortaliças no meu quintal e tenho mostrado algumas coisas a respeito. E pesquisando na internet, eu encontrei essa receitinha no canal do Isaac Horta em Apartamento. Eu vou deixar o link no box de informações, o link do canal dele para que você também possa ver as dicas bacanas que ele tem. E hoje, olha só, eu vou mostrar para você aqui quais são os ingredientes desse adubo. Gente, é muito bacana. Primeiro eu quero lembrar que eu já fiz uso desse adubo por quatro vezes nas minhas verduras e funcionou. Por isso é que eu estou hoje mostrando para você, porque vale a pena. Olha só, casca de banana, tá? Come a banana aí e guarda a casca. Casca de ovos, um ovo caipira aqui, casca, vai guardando. E borra de café. Toma um cafezinho gostoso, fresquinho e reserva borra. E água, só isso. Eu vou chamar aqui a produção, meu secretário, que vai estar aqui colocando os ingredientes aqui e nós vamos estar falando sobre essa receitinha. Vou ficar aqui de lado para não atrapalhar. Então, olha só, nós vamos colocar uma parte, então, das cascas. Pode até colocar com a mão, não tem problema, produção. Isso. Das cascas da banana, tá bom? Está assim escura porque nós guardamos, né? Para que fique uma quantidade bacana que você possa fazer depois. Metade das cascas de ovos, porque eu já reservei uma quantidade boa já para fazermos para todas as minhas verduras e metade dessa borra de café, tá bom? Você pode fazer toda, mas eu acredito que aqui no liquidificador é bacana você colocar metade para não encher muito. Mais um pouquinho. Olha só, tá? Isso aí. Por que a casca de banana, produção? O que que tem na casca de banana? Potássio. Potássio. E na casca dos ovos? Cálcio. Cálcio, né? E a borra de café? Tem nitrogênio e ajuda também a combater as pragas. As pragas. É um excelente fertilizante. Então, vamos colocar aí dois copos de água só para dar uma facilitar. Isso. Acho que tá bom, tá bom. Tá bom assim. Vamos lá. Vamos bater e a gente volta já já para mostrar como é que ficou. Tá bom? E aí produção, dando certo? Tá bom. Olha só, tá? Como é grosso, a água vai contribuindo, vai ajudando. E depois que tritura muito bem, você pode desligar. Depois que nós tiramos, então, batemos e ele vai colocar aqui. Você pode colocar direto aí na sua plantinha, mas a gente vai colocar numa garrafa para facilitar. Olha só, eu não sei, depende de como você acha que funciona melhor aí na sua casa. Às vezes fica um pouco mais grosso, a gente pode colocar um pouco menos de água. Às vezes você pode querer ele um pouquinho mais ralo, acrescenta um pouquinho mais de água, mas eu acredito que um copo, um copo e meio, mas você vai vendo aí a consistência, a textura do seu adubo. Ok? Acho que já tá bom para o pessoal ver. Pode fechar. E é isso aí. Aqui dentro agora, você tem esse excelente fertilizante. Vamos fechar? E depois eu vou levar vocês junto comigo para a gente colocar lá nas minhas hortaliças e eu vou mostrar. Tá bom? Até mais. Bem, gente, olha só. Mostra aí o nosso adubo. Eu tenho aqui as minhas beterrabas, ó. O que que você vai fazer? Você coloca aí rente, aí a raiz, ó. Se ficar um pouquinho mais ralo, um pouquinho mais grosso, não faz muita diferença, ó. Ele está colocando aqui em volta, só para você ver como é que a gente faz. É a quarta vez que eu faço isso. Olha só. Eu acho que deu para você ver já. Tá ok, produção. Eu acho que deu para você ver direitinho como é que fica. E fica bem interessante. Eu percebi que houve um renovo da beterraba, das folhas. Eu coloquei também no brócolis, já coloquei no brócolis e também já coloquei no almeirão, que é a último que nós plantamos. Coloca aqui no almeirão, para mim. Isso. Só para o pessoal ver, assim, mais de pertinho. Acho que é só montar na frente. Isso. Tá? Então, não requer prática. Nada disso, né? É. Como você está vendo aqui, ó. Nós temos algumas árvores. Temos a nossa alface, que está bem bacana. E esse adubo orgânico. Além de contribuir, né? Com a natureza. Não tem nenhum agrotóxico, produtos que você tem na sua casa. Você ainda está contribuindo para que a sua planta fique bacana e depois, na hora de se alimentar, você possa curtir bastante. Ok? Agradecemos aí a produção, né? Que nos ajudou. E a gente volta com uma outra receitinha para você. Bye, bye!